E aí, meu colega Márcio aqui, vamos fazer mais um vídeo aí pra ir parar aí no canal do YouTube aí pra vocês que curtem aí o canadinho desse aqui, meu colega Hélio tomando uma de boa aqui só no domingão aí, e vamos lá, vamos puxar uma palinha aqui de uma música, vamos lá Márcio? Vai vendo num bar, tão feliz, com a outra do lado, quando o garacone chocou, deixei chamar, chamar, não atendi, quando chegou, uma foto, mensagem, dizendo, está acabado, o nosso casamento Chamei o garçom, pedi logo a conta, saí feito louco e fui novo por ela, chegando em casa, me desesperei, ao ver sobre a mesa a aliança dela E chorei feito criança na janela, eu fui covarde, agora é tarde, tudo se perdeu Fui o culpado, peguei pesado, porque a dor me deu Foi um capricho, virei um lixo, jogado na maré Eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher E aí, valeu